Tudo bom? Hoje estou aqui com a vermelhada, com a coruja, e agora minha mãe, e aí a gente vai fazer mais um desafio. O desafio de hoje é um chiclete que se chama... Como é que eu rasguei esse cachete? Glong. E aí a gente vai fazer o desafio quem faz a bolha maior. E olha, é ele daqui. É uma delícia, de cereja com melancia, ninguém viu, né? Ok, você quer mais uma para fazer maior? Né? Esse vai fazer a bolha maior. Como é que eu... Não dá, eu vou fazer mais um chiclete, você quer mais um? É impossível com um, faz muito pequeno. Ai, é pouco azedo, né, comigo? Como vocês conseguem, podem ver, elas estão fazendo muitas bolhas com as... com o chiclete. Calma, fica? Tchau. Toma. Ainda tá pegando pedaço. Bora. O que está? A gente está ganhando De novo Muito grande 1, 2 Ah, ela já Não gostou A gente não gostou Faz tempo eu não como chocolate Você nem come chocolate de li Foi uma pequena Ela ganhou Ela ganhou Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei, se inscreva no canal E até os próximos vídeos Beijo no coração de todos vocês Calma, agora eu quero fazer uma bolha com o tchau Tchau Tchau